Tá aí pessoal, mais um controle foi feito aí ó, galera de Uberlândia presente aí ó Nosso companheiro aí ó, nosso amigo Claudio aí, nosso amigo Gabriel, Murilo, Estevam, Cezão E nós aqui ó, da Java Combate, controle foi feito aí ó Qual que é a data de hoje gente, que eu não lembro não, qual que é a data 5 de agosto de 2017 É isso aí galera 7h54 da manhã Controle feito, com sucesso, valeu galera? Aí ó